Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter bolo de Oreo. Hum, que delícia! Comemoração, tem que ter bolo. Aí a gente fez 500 inscritos e eu resolvi fazer um bolo de Oreo. Que delícia! É um bolo assim que tem bastante ingredientes, assim bem equilibrado, mas que misturou é fácil, tá? Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de comidinha, bolo, salgado, doce, se inscreve no canal, comenta, curte e compartilha, tá? E se você comentar, eu vou te responder, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Então a gente vai precisar da farinha de trigo, do cacau 50%, do açúcar, tá? Bicarbonato de sódio, o nosso fermento em pó químico e sal. Então nós vamos misturar os secos e vamos deixar o fermento e o bicarbonato para o final, tá? Então a gente vai misturar aqui na farinha o açúcar, o cacau 50% e o sal. Aí a gente vai dar uma misturadinha, só para integrar esses ingredientes. Pronto. Feito isso, a gente já pode vir para os líquidos. O que que nós temos aqui? Aqui eu tenho a manteiga derretida e o óleo. Então uma complementa o outro. Se eu usar só a manteiga, o meu bolo, quando ele for para a geladeira, ele vai ficar muito duro. E aí quando deixar fora da geladeira, ele volta ao normal. Se eu usar só o óleo, vai ser aquele bolo fofinho que vai para a geladeira e ele fica normal. Então nós vamos equilibrar a manteiga com o óleo. Aqui também eu tenho café coado, não é solúvel, café coado, também temperatura ambiente. O leite e quatro ovos, tá? E também nós vamos usar baunilha. Então nós vamos misturar a manteiga, o óleo, o café, o leite, a baunilha e os ovos vai ser por último. Então vamos lá. Então a manteiga, o óleo, o café, o leite e a baunilha. Já misturamos bem. Nós vamos colocar os quatro ovos. E vamos misturar. Pronto, já está bem incorporado. Agora nós vamos ver. Com o bicarbonato, tá? E o fermento químico em pó. Aí vamos mexer. E já está pronto, tá? Ela é líquida assim mesmo. Então é assim mesmo a massa. Já está linda, ó. Delícia. Você vai precisar de três assadeiras iguais. Essa minha tem 22 centímetros de diâmetro. Aí você vai untar, vai enfarinhar e vai pôr no fundo papel manteiga. Tá? Você vai cortar e vai pôr nas três. Aí o que você vai fazer? A nossa massa, ela é líquida, tá vendo? Ela é bem líquida e fina. Então nós vamos dividir com as três, nós vamos dividir com a concha. Para dar igualzinho as quantidades, tá bom? Pronto. Agora nós vamos nivelar com a espátula. Para ver se não forma aquele calombo no meio, tá? Se formar, no caso de você formar, até para mim pode formar. A gente acerta com a faca depois. Então agora elas vão para o forno pré-aquecido por 25 minutos, tá bom? Eu vou triturar no processador três pacotinhos de óleo, tá? Aí você compra quatro e reserva um para o enfeito. Ó, já está bem trituradinho, tá? Aí a gente vai reservar. Aqui eu derreti em banho-maria, é meio quilo de chocolate fracionado. Ó, agora está bem derretido o chocolate. Eu vou pôr uma caixinha de creme de leite. Aí vamos mexer. Pronto. Então aqui é a nossa ganache do chocolate branco. Vamos reservar. Olha, você vai bater quatro colheres de sopa de manteiga com três colheres de sopa de margarina, tá? Para a gente fazer aquele buttercream de chocolate branco. Aí você vai pôr a nossa ganache todinha. E vamos bater bem. Agora, você vai pôr o açúcar de confeiteiro. E tá pronto o nosso creme. Um creme bem macio, ó. Bem gostoso. Então nesse creme aqui, você vai misturar o óleo que foi triturado. Aí nós vamos misturar aqui. Então aqui nós temos o nosso recheio e a nossa cobertura. Olha pessoal, então já está as três massas prontas. Não fica muito alto, tá? Ela é fininha mesmo, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das assadeiras que acabamos de tirar. E vamos pôr o plástico. É aquele plástico de legumes. Se tiver do grandão, põe um só. O meu é tamanho médio. Eu cortei a lateral e o fundo. E aí vou pôr aqui, tá? Aí a gente vai pegar uma massa. Vamos tirar o papel. Ó. É só tirar o papelzinho. Tá? Vamos acertar ela aqui. E o nosso recheio, nós vamos dividir assim, pela metade, né? Uma linha imaginária. Então um quarto a gente vai pôr de recheio. E toda essa vai ser pra gente confeitar. É só tirar o papelzinho. É só tirar o papelzinho. É só tirar o papelzinho. A gente vai fechar com o plástico e vamos levar para a geladeira. Pode ser de um dia para o outro, se for no freezer, você deixa meia hora. Olha pessoal, já ficou na geladeira. Agora a gente vai tirar aqui do plástico. E vamos virar no nosso prato de bolo. Olha, está bem bonito. Vou dar uma chegadinha para cá, centralizar. E aí vamos pôr aqui na bailarina. Agora nós vamos confeitar com aquele restante da cobertura de óleo que a gente reservou. Música 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 Viu que gostoso? Olha, aqui em casa fez o maior sucesso. E aí o ingrediente é que você encontra, todos os ingredientes você encontra facinho por aí. Tá? Eu espero que vocês estejam bem e que tenham gostado. Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!